A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 27 e versículo de número 62, que diz assim. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e fariseus e, dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe, Senhor, lembra-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse, Depois de três dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia, para não suceder que vindo os discípulos enroubem e depois digam ao povo ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior do que o primeiro. Disse-lhe Pilatos, aí tendes uma escolta e de guardar o sepulcro, como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra. Nós vamos perceber aqui que esses homens estavam tentando invalidar a palavra de Deus. Esses homens estavam tentando paralisar aquilo, aleluia, que já estava escrito pelo Senhor. O que é projeto do Senhor? Eu vou falar para você entender. Ninguém consegue invalidar a bacanta. O que é projeto do Senhor? Ninguém consegue ofuscar. O que é projeto do Senhor? Ninguém consegue paralisar. Estavam tentando paralisar a tua vida, paralisar os projetos de Deus na tua história, paralisar aquilo que Deus tem contigo, mas Deus está dizendo nada poderá, aleluia, impedir o meu agir na tua história. Nada poderá impedir, amandarás tu decanta, o que eu tenho para fazer na tua vida. A Bíblia diz que esses homens estavam querendo impedir aquilo que Deus já havia designado para a vida de Jesus. A Bíblia diz que eles colocaram escoltas de soldados. E além de colocar escoltas, a Bíblia diz que eles, aleluia, fecharam bem, eles lacraram o túmulo para que Jesus não saísse dali. Aleluia, no versículo de número 66 diz, indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra. Eles selaram para que ele não saísse, para que ninguém conseguisse tirar o corpo dele dali. Só que aqui eu entendo que quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Não existe arabada, arastudecã, isso é mistério. Não existe porta fechada. Aleluia, porque o nosso Deus tem a chave de Davi, que ele abre e ninguém fecha e fecha e ninguém abre. Quando é o tempo de fechar a porta na tua vida, ele vai fechar. Aleluia, não adianta correr. Mas quando é o tempo também de abrir, meu irmão e minha irmã, ele manda anjo, ele manda terremoto. Mas a Bíblia diz que, aleluia, ele cumpre a palavra dele e ele está dizendo para você. O que for preciso eu enviar para abrir essa porta na tua vida, eu vou abrir. Mas a minha palavra vai se cumprir. O inimigo estava tentando se colocar. Aleluia, no meio dos teus projetos, dos teus planos, para que não acontecesse. Como fez com Jesus aqui. Esse povo estava tentando se colocar no meio. Esses homens religiosos daquela época estavam tentando paralisar o projeto de Deus. Mas a Bíblia diz que eles não conseguiram paralisar. E Deus está dizendo. Pessoas estão tentando paralisar os projetos que eu tenho na tua vida. Paralisar aquilo que eu tenho na tua história. Mas eles não vão conseguir. A Bíblia diz que o anjo chega. Vem um terremoto, o anjo chega. A pedra foi removida, irmãos. E Jesus ressuscitou. Eles não puderam fazer nada. Eles ficaram ali apavorados diante da cena. E Deus está dizendo. Pessoas vão ficar apavoradas diante daquilo que ele vai fazer na tua vida. Porque estão tentando impedir. A rabacanta, a arastuí, a aramanda, a rabáia. Estão tentando paralisar. Estão tentando fazer. Aleluia. Com que o projeto não aconteça. Com que a vitória da rabacanta. Com que a vitória não chegue. Deus está dizendo. A vitória vai chegar. O projeto vai se concretizar. A palavra vai acontecer na tua vida. Haverá um aleluia. Haverá algo grande da parte do Senhor chegando. E Ele está dizendo. Ninguém poderá impedir o que eu vou fazer. A vontade desses homens era impedir. Era invalidar. Aleluia. A palavra de Deus. Mas eles não conseguiram nem impedir e nem validar. Deus está dizendo. Ninguém conseguirá impedir e nem validar os projetos que eu tenho contigo. Aquilo que eu falei vai se cumprir. Podem tentar selar a pedra. Podem colocar escotas de soldados. Aleluia. Mas Deus vai abrir essa porta. O Senhor é Deus que hoje abre portas na vida de pessoas. Portas impossíveis. Que o inimigo está tentando parar. E está tentando travar. Para que você não entre. Para quem dará a rabacanta. Para que você desfaleça na fé. Para que você não suporte o processo. E Deus está dizendo. Hoje eu abro essa porta. Viu? Hoje eu abro uma porta na tua vida. Existe pedra sendo removida hoje. Na tua história. E Deus vai te entregar grandes vitórias. Deus está dizendo para você. Eu não vou deixar com que a palavra que eu lancei sobre a tua vida. Seja aleluia. Envergonhada. Que volte vazia. Não. Deus está dizendo. Não voltará vazia. Encontrará cumprimento. E não tardará. É tempo de palavras que Deus lançou na tua história. Encontrar cumprimento. E você verá. O grande agir de Deus. A partir de agora. Amém? Deus está dizendo para você. Não pare. Não desista agora. Porque grande é o que Deus vai fazer. Que Deus te abençoe.